Vamos iniciar falando sobre o lançamento desse portal Saúde para Você, que acontece hoje, inclusive, não é isso, Ritor? Exatamente, Adalberto. Durante essa pandemia que se instalou a partir do final de 2019, nós tínhamos assumido a reitoria e já estava essa notícia. A partir de março de 2020, a coisa foi explodindo e nós estamos aí já há dois anos enfrentando essa pandemia e temos tomado diversas atitudes sempre na preservação da vida. E foram muitas dessas ações. Mas no que concerne a questão da saúde, lembrar que o nosso hospital universitário foi o principal esteio como hospital de referência, de alta complexidade. Ele se preparou e tem atendido ao longo do tempo grande parte da nossa comunidade, já que é um hospital de referência para o sistema único de saúde, atendendo todo o Estado e também nas emergências como aconteceu com aqueles pacientes que vieram de Manaus, numa situação muito crítica. E diversas ações educativas, nós temos também colocado em diversos... Essas diversas ações, elas se dão em diversos setores da nossa universidade. no próprio hospital universitário, que nós tivemos que ir lá, no período da pandemia, criar um grupo técnico multidisciplinar, trabalhando toda essa parte de saúde mental e depois criamos a telesaúde, né? Com acompanhamento dos nossos servidores, pela quantidade de adoecimento. Eles passaram um período afastado das nossas atividades, e eu estou falando isso no período de 2020 e 2021. Também a nossa pro-reitoria, que tem um departamento de gestão de pessoas, da Progep, ela tem um departamento que é a qualidade de vida também, com várias ações de proteção ao servidor. Assim também como a assistência estudantil da Proase, em que ela tem lá um corpo técnico de médico com formação clínica, tem também profissionais que trabalham com psiquiatria, psicologia, trabalham com saúde mental. Mas nós precisaríamos, entendeu, agregar todas essas ações que a universidade desenvolve, nós precisaríamos concentrar isso num portal. E esse portal, que nós idealizamos e mobiliza uma equipe fantástica da nossa universidade em pouco tempo, ela vai reunir todas essas expertise do hospital universitário, da assistência estudantil, de recursos humanos, que ela vai subsidiar a aquisição de conhecimento por parte da nossa comunidade. Nós temos três segmentos, temos técnicos, temos nossos docentes e temos nossos discentes. Naturalmente, que também os profissionais do hospital universitário. É uma educação, esse portal, ele vai obregar, ele vai conter informações na educação de saúde, educação permanente e diversas modalidades. E o objetivo principal é com você, com as ferramentas que nós estamos colocando no portal, é interativo, né? E esses concursos, nós vamos ter treinamentos, vários webinários, dentre outras iniciativas que nós vamos trabalhar. Esse portal, ele sabe que nós demos o nome, que foi a partir de várias iniciativas nossas, a partir do compromisso que nós tivemos quando assumimos a reitoria agora no terceiro mandato, que é cuidar bem da universidade. Quando se fala em cuidar bem da universidade, não é só da parte física, mas sobretudo das pessoas. E aí, durante a pandemia, nós criamos as ferramentas para EAD, né? Então, tem lá EAD para você. Agora, o portal, ele sinaliza que nós vamos trabalhar a saúde para você. Então, é um portal da Universidade Federal do Maranhão para cuidar das pessoas. Inicialmente, esse portal, ele foca a pandemia. E focando a pandemia, nós vamos trabalhar, inicialmente, o foco da saúde mental e também da doença COVID em si e pós-COVID. Para nós darmos o pontapé inicial do lançamento, que ocorre hoje às 15h30, e vai estar aberto em todos os portais de YouTube da nossa universidade, durante o lançamento, nós vamos definir, tecnicamente, o acesso, como é que isso vai, como é que a sociedade... Porque algumas informações vão ficar livres para a sociedade e outras são específicas para o nosso servidor, para os nossos discentes. Mas eu quero lhe dizer que nós vamos iniciar hoje a abertura com uma conferência, um webinário, em que nós fizemos convite à professora Sandra Fortes, que é uma psiquiatra, uma professora que é da área de saúde mental e psicologia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Rio de Janeiro. E ela é coordenadora de vários projetos e colaboradora da OPAS, da Organização Mundial de Saúde. É uma referência em psiquiatria e ela vai nos brindar com o cuidado em saúde mental no contexto pandêmico atual. Já temos também programado para a próxima quinta-feira, no dia 27, uma outra conferência em que vai trabalhar sobre a perspectiva, a situação atual da pandemia e as perspectivas para o futuro. E nós vamos trazer aqui, já está confirmado, a professora da Fiocruz, que é a professora Margarete Dalpon, que está sempre aí nas mídias, informando, orientando a sociedade sobre a Covid-19, essa pandemia que se alastra pelo mundo inteiro e atinge a todos nós. Maravilha, Reitor. Bom, nada mais justo e também apropriado do que ter um site que concentre todas essas informações, falar sobre Covid-19, ainda traz muitas surpresas, novidades, descobertas acima de tudo, e como essa coisa vai se desenvolvendo, a pandemia, Reitor. E, assim, está claro, notório, que a não realização do carnaval e também, claro, obviamente, por conta dessa onda que veio aí com a Ômicron, ela suscita aí vários raciocínios, né? Um deles é, ainda, por quanto tempo vamos conviver com essa pandemia? Alguns falam que a Ômicron parece apontar já para o fim da pandemia, assim, daqui a algum tempo ela vai se desenrolar e não vamos ter mais essas ondas com variantes mais fortes. Enfim, quais as suas considerações sobre esses aspectos ainda? Olha, recentemente eu dei uma entrevista, né? Mas foi mal entendido, Adalberto, que eu falei, eu falei que provavelmente nós vamos esperar mais dois anos para se controlar a pandemia no mundo. Quando eu falei que nós vamos esperar dois anos para controlar essa pandemia, é na expectativa de que a gente consiga atingir um percentual razoável de vacina em toda a população mundial. Porque hoje nós temos, em média, 50% das pessoas estão totalmente vacinadas. Mas se você pegar alguns países do continente africano, eu tenho 3%, 4%, 7%. Ou seja, tem uma população ainda grande de pessoas que estão em países subdesenvolvidos que não estão recebendo vacina. Olha, se eles não recebem vacina, o percentual de infecção é grande. E esses indivíduos vão replicar. E nessa replicação viral é que se dá as mutações. Então nós vamos ter várias variantes, como temos visto aí, entendeu? Que já ocupou quase todo o alfabeto grego. A penúltima foi a Delta e agora a Ômicron. O que nós estamos sabendo na prática é que a Ômicron, nessas mutações, graças a Deus, ela tem baixa virulência e, portanto, tem um índice de mortalidade menor. Menor. Mas a própria Organização Imunidade de Saúde já alertou que pela intensidade de infecções, porque ela tem uma replicação, uma multiplicação fantástica que infecta praticamente grande parte da população. Então estima-se que pelo menos 90% da população vai se infectar pela Ômicron. Olha, isso, entendeu? Trabalhando na área de estatística, nós vamos ter um percentual que vai complicar, que vai ao óbito, embora com menos letalidade, mas também ao óbito. Quando se trabalha em estatística, é uma coisa. Olha, não vai morrer 5%, só vai morrer 1%. Mas quando se trata de um ser humano, de uma vida, imagine-se se essa vida está dentro da sua casa, um irmão, um filho, um pai, um amigo. Então há sempre um trauma individual. É muito bonito se falar em estatística, mas o ser humano tem que ser visto do ponto de vista individual. E cada vida que se perde é um dano para tantas famílias, para tantas pessoas. Então temos que considerar isso. Hoje o nosso sistema de saúde, no mundo inteiro, com a Ômicron, tem mostrado que todas as estatísticas foram superadas, tanto de infecção e agora está aumentando também o número de mortes, inclusive em crianças. Graças a Deus, nós estamos iniciando a vacinação nessa população e vacinando parte dessas crianças, de 6 a 11 anos de idade, isso pode atingir mais de 10 milhões de crianças, que somado o percentual que nós já temos de vacinação, nós estamos hoje se aproximando de 70% da vacinação total, que são as duas doses, ou então a vacina que tem dose única. E na primeira dose, nós temos já praticamente dois terços da população vacinada. Mas temos que considerar isso, é a média nacional. Mas no Brasil, nós temos estados como o nosso, que agora que atingiu 51%. Então nós temos quase metade da população do Maranhão ainda não está totalmente vacinada. Então temos que continuar, sobretudo nesse momento crítico, que nós temos uma sobrecarga do sistema de saúde, que já está chegando às UTIs. O colapso do sistema já está sendo observado em boa parte do nosso país. E considerar que junto com a COVID-19, com essa variante Ômicron, mas tem ao mesmo tempo a síndromes respiratórios virais pela influência do HN1, que agora está com uma cepa nova, que é o H3N2, que não tem cobertura vacinal. Embora quem se vacine para as cepas do H1N1, de alguma forma já vai protegendo o indivíduo. E que dessa forma, nós estamos passando por um período ainda crítico, é que agora nós estamos num pico e temos que aguardar que isso possa, aos poucos, aliviar para que a gente possa ter um planejamento melhor das nossas atividades. Também estão tendo reflexo, ainda vamos ter ainda, ainda não aconteceu das, entendeu, das alegrias, né, das festividades do final de ano. E as aglomerações ocorrem no mundo inteiro, no Brasil não é diferente, em todo, para todo lugar, as aglomerações, entendeu, se fazem presentes, de modo que é como se a vida estivesse normal. E o vírus está se multiplicando, né, cada indivíduo que é infectado vai infectar, infecta mais, entendeu, uma outra quantidade, e o R, que é aquele percentual de multiplicação viral, que o ideal é estar muito abaixo de 1, está 1.37. Ou seja, o indivíduo está infectando, cada indivíduo vai infectar 137 pessoas. Então, no momento é de muita cautela e temos que contribuir com aquelas coisas tão simples, né, que já está na cultura das pessoas, só falta disciplina, é ter o distanciamento, lavar as mãos e usar uma máscara, mas usar a máscara de ir protegendo, porque muita gente não usa máscara e quando usa, usa, entendeu, cobrindo a boca, mas não cobre o nariz. Então, tem que também ter essa disciplina de quando usar, usar bem a máscara. Maravilha. Reitor, estamos aqui com imagens, para quem está acompanhando pelo YouTube, imagens do site, né, o portal saúdeparavocê.ufima.br. Eu queria que o senhor comentasse aqui alguns desses tópicos. Temos aqui as notícias, cursos, webinários, serviços, catálogo digital e também para contato, né, com o pessoal da produção do Saúde para Você. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho aqui. Olha, esse portal, ele foi construído de uma forma multidisciplinar. Eu diria para você que tem mais de 40 profissionais trabalhando nesse portal. Pensa que um portal é uma coisa simples, mas envolve é que uma equipe de profissionais que atura em diversas, diferentes esferas. Só da área de TI já tem subespecialidade nessas áreas. tem aquele profissional que é do TI, tem um profissional que trabalha com design, tem um profissional que trabalha com... de pedagogia, porque tem aqueles profissionais que também são especialistas na língua, que vão ter que fazer revisão, né, do texto. de modo que tem a parte de administração, tem a parte de divulgação, você está... Ou seja, nesse momento, né, pela comunicação da rádio, já está divulgando para a comunidade o portal. Então, eu diria para você que é um trabalho multidisciplinar, que a universidade fez isso em tempo recorde. Aqui vocês estão observando a fotografia de algum desses técnicos colaboradores da nossa universidade, com participação que você está vendo aqui do hospital universitário. Uma coisa... É complexo, é trabalhoso, mas temos uma equipe maravilhosa e não é difícil encontrar talentos na nossa universidade, né? A exemplo do Aldo Alberto Júnior. Então, pode... Entendeu, Aldo Alberto? Você também, Aline. De modo que nós estamos trabalhando num portal que ele é complexo, mas ele vai atender a população, porque no enfrentamento de uma doença, numa população, qualquer que seja a doença, a primeira coisa que se faz hoje, né, além das estratégias de saúde, de atendimento, é educar e informar a população. Então, esse portal, ele educa, ele treina, ele dá caminhos para as pessoas se proteger. Porque agora que nós vamos abordar a questão da saúde mental, nós temos que entender que no período da pandemia, o isolamento em si, o pânico pela doença, não só para si, a preocupação com os familiares. Aí não vou trabalhar porque eu vou trazer COVID para minha mãe, para minha avó, para as pessoas que têm mais comorbidade, além da idade, né? É diabético, é hipertensa, é imunossoprimido, tem doença neoplásica, tem doença renal, além desses cuidados, tem que, sobretudo a nossa comunidade da universidade, que tem professores, alunos, os técnicos, que foram submetidos a uma carga de trabalho, que embora remotamente, né, eles têm que lidar com novas tecnologias, e isso, de alguma forma, afeta o cotidiano deles, e cada indivíduo vai responder diferente. Então, se nós já tínhamos, antes da pandemia, no mundo inteiro, o distúrbio, quer dizer, que algum grau de disfunção na área da saúde, do indivíduo, saúde mental, já atingia metade da população mundial, de alguma forma, né, esse distúrbio, né, evidentemente que isso se agravou durante a pandemia, por vários motivos que estão aí. E é preciso que haja uma educação, uma abordagem, uma orientação, para que o indivíduo possa buscar caminhos e possa se proteger. Então, é um projeto que a universidade lança com esse princípio. É um projeto audacioso também, né? É, com esse princípio de cuidar, e é inovador, né, no Brasil, que é com o princípio de cuidar das pessoas, para que nós, e minha equipe, tenhamos, ao longo do nosso mandato, né, trabalhado no dia e outurnamente. Maravilha. Reitor, eu queria que o senhor falasse agora sobre essa parte do site aqui, que é de cursos, cursos, webinários, enfim, a universidade, ela tem essa expertise aqui, né, também nesses cursos, o Mair e a AD. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. É, Adalberto, o próprio programa de qualidade de vida, ele tem cursos, treinamentos, na área da saúde, de um modo geral. Trabalha sobre hipertensão, sobre envelhecimento, na geriatria, não é, as doenças dos trabalhadores e tudo, né, trabalha com diferentes aspectos. Também trabalha, também, a Proásis, o Hospital Universitário. Mas nós temos, entendeu, dentro da Diretoria de Tecnologia Educacional, que tem a frente da professora Anemília, que nós criamos nessa gestão, que nós fizemos uma fusão da EAD, né, antiga, ligada ao MEC, como na SUS, que é a Universidade Aberta do SUS. Então, nós já temos convênios, convênios com os ministérios, né, sobretudo com o Ministério da Saúde, e temos lá, inclusive, temos lá um curso educativo, que trabalha a educação sobre a síndrome pós-Covid, porque o indivíduo, aqueles, nós vamos ter uma população pequena que vai, que foram, o óbito do Brasil, nós tivemos aí, seiscentos e poucas mil mortes, né, e temos aqueles que sobrevivem, grande parte, assintomático, mas aqueles que tiveram poucos sintomas, ou ficaram internados, eles têm sequelas graves, essas sequelas graves, podem atingir manifestações neurológicas, isso compromete a crucificidade motora do indivíduo, ele tem alterações, de alterações oculares, de audição, tem alterações, às vezes, do aparelho digestivo, tem miocardites, né, de coração, inclusive, com, pós-Covid, tem indivíduo que depois de seis, depois de 60 dias, está muito bem, de repente, ele tem uma morte súbita por embolia pulmonar, são complicações tardia ainda da Covid, então, tem doença renal também, então, tem doença hepática, todas essas complicações pós-Covid, então, o indivíduo que se salva da Covid, depois que teve internado no hospital, teve internado na UTI, ele tem um longo período de recuperação e tem que ter acompanhamento médico, para não ser surpreendido, ele e a família, com uma, com uma, com um surto agudo que possa levar esse indivíduo ao óbito. Então, esse portal, ele trabalha, ele tem, da Unasus, já tem inúmeros cursos, entendeu, focados para a educação da família, do indivíduo, de diversas doenças, desde aquelas doenças crônicas, degenerativas, hipertensão, diabetes, mas também outras doenças que focam a infância, o idoso, então, trabalha, por exemplo, suicídio, assílio de burnal, de dedos profissionais de saúde, que cada vez é mais presente, inclusive agora, já está no SID internacional, antes não era tido nem com uma doença, com o código internacional, agora, assílio de burnal, já tem no SID, a partir dessa semana, já foi incorporado no código de doenças a nível internacional, então, o suicídio, cada vez mais frequente, esse isolamento desse período de pandemia, também tem crescido no mundo inteiro, e precisa que a universidade esteja atenta, esse portal é, sobretudo, educativo, o indivíduo, ele precisa ser letrado, precisa conhecer a doença para ele se prevenir e buscar alternativas de tratamento e acompanhamento. Maravilha. Aqui também tem a cartilha da saúde estudantil, que é muito importante termos essas observações desse portal. Você não imagina a complexidade e a trabalheira. Esse grupo que você mostrou e várias personalidades, é porque não dá tempo a se destacar cada indivíduo, o que ele faz no portal desse. mas isso, essa ideia que nós tivemos, e colocamos, mobilizamos essa equipe, e agora é comum a gente fazer aquele grupo no WhatsApp, de repente, nós estávamos com 30, 40 pessoas trabalhando nesse projeto, eu quero te dizer que isso só tem no máximo 10 dias. Em 10 dias, a universidade fez toda essa engenharia para apresentar, a partir de hoje, o portal da saúde para a comunidade universitária. Maravilha. E é só ir em saúdeparavocê.ufima.br e hoje acontece esse webinar. A palestra de abertura, da conferência da professora Sandra Forte, ela vai estar no YouTube, nos canais nossos, entendeu? TV de tudo, vai estar aberto para o público, não é só para a comunidade universitária, a partir das 16 horas. E já tem uma palestrante que é a professora Margareth Dalcom, que é da pesquisadora da Fiocruz, que lançou um livro recente, que é sobre COVID, dos textos que ela publica no jornal O Globo. Vai estar prevista a palestra dela para as 16 horas, 16 e 30 minutos da próxima quinta-feira. Maravilha. Então, a gente já pode passar para o outro assunto que a gente vai tratar aqui, que é justamente o calendário? Pode, sim. Maravilha. Bom, vamos começar, então, portanto, de uma parte, digamos assim, um pouco, eu não digo polêmica, mas que chama a atenção, questionamentos sobre a comunicação da universidade, da instituição com o aluno. Enfim, alguns têm reclamado que essa coisa não vem funcionando, não está acontecendo. Eu queria que o senhor começasse falando sobre isso, como está esse acompanhamento também com alunos, enfim, e a explicação da coisa toda de como foi aprovado esse calendário. Olha, você sabe, entendeu, que a universidade tem, por princípio, deliberar as suas ações por meio de seus colegiados. E nós temos três colegiados. Nós temos o chamado CONSAD, que é o Conselho Administrativo, que esse é mais, foca as áreas de administração. Temos o CONCEP, que foca mais no ensino e pesquisa, não é? Em extensão. E temos o CONSUL, que é o Conselho Universitário, que esse é o maior, que compõe todos esses conselhos. tanto o CONSEP, tanto o CONSUM, como é o CONSAD, eles se unem para formar o CONSEP. Hoje, com o novo estatuto, o CONSUM tem mais de, próximo de 90 membros. E esses conselhos, eles são altamente representativos. Então, nós temos, por exemplo, 12 alunos do DCE, que foram, legalmente, eles são representantes e estão lá, tanto no CONSAD como no CONSEP, portanto, no CONSUM. Temos vários sindicatos, associações, várias representações. Agora mesmo, no CONSUM, agora, nós temos também, no CONSUM, a presença da FAPEMA, representada da FAPEMA, da Associação Comercial, também temos representação da sociedade, Academia de Letras. É um conselho amplo que reflete ali a sociedade, e eles são eleitos pelos seus pais. É como se fosse o Congresso Nacional. Então, que nós, a comunidade, a população, elege o seu deputado, o seu senador, e a universidade, seus departamentos, seus cursos, vão elegendo, por eleição direta, vão elegendo os seus representantes. E, no final, você tem esse colegiado. E nós, a prerrogativa do reitor é convocar esses conselhos para eles tomarem as decisões. Isso é que é democrático para a nossa universidade. Até a eleição para reitor, você tem que fazer a compreensão da lista nesses conselhos. Além disso, ainda temos o conselho diretor, que é o conselho que está mais focado em formar, está presente na formação do colégio eleitoral e também quando lida com o patrimônio da universidade. Mas nós fizemos mais, Adalberto. Nós fizemos uma pesquisa e que tem participação nessa pesquisa para os reitores, para os reitores, para os reitores de extensão, para os reitores de assuntos estudantil, presença do vice técnico da CRI, no caso do Anilton, e tem também a professora Li Chang, que é também da comunicação e ela também ajudou a coordenar essa pesquisa. Uma pesquisa ampla em que nós fomos buscar a satisfação com inúmeras perguntas sobre o ensino híbrido e suas consequências. e essa manifestação então da comunidade nos subsidiou a elaborar uma resolução e essa resolução então democraticamente foi para o Conselho e o Conselho aprovou por mais de 40 votos a favor, ou seja, foi praticamente por unanimidade apenas um voto, 100% da representação estudantil entendeu? Votou a favor e apenas tivemos um voto que foi da associação à Proma. Na universidade tudo é polêmico na universidade isso faz parte da democracia nós não vamos agradar a todos nós temos que ter atitudes e dar encaminhamento daquilo com serenidade daquilo que é melhor para a nossa instituição porque às vezes as pessoas também nem leiam os documentos e já vão criticando a resolução que nós publicamos em mais de 2020 a primeira resolução eu diria para você que essa resolução entendeu? ela já que implantou o trabalho híbrido e para implantar o trabalho híbrido veja bem nós antes suspendemos todas as atividades todos bateram palma na comunidade ninguém reclamou 60 dias nossa suspensão total de qualidade era um período crítico da pandemia logo no início nós fomos protagonistas e logo em seguida outras universidades fizeram o mesmo aí fizemos um período de planejamento fizemos pesquisa atendemos nossos alunos com tablet com internet entregamos o chip foram quase 5 mil chip para nossos alunos a satisfação foi grande e nós também criamos também as novas ferramentas tecnológicas implantamos EAD para você e os nossos professores participaram ativamente se dedicaram aderiram aprender fizeram o curso esses cursos inclusive pontuaram lá no SIGA para progressão funcional e depois nós implantamos o calendário entendeu e esse calendário é um dos no formato híbrido e lá dizia o seguinte olha nós vamos mudar agora a aula remota vocês vão para casa mas vai continuar também presencial nós nunca suspendemos atividade presencial na universidade mesmo no período crítico da universidade se ninguém fala a a pós-graduação não parou Adalberto em nenhum minuto nós continuamos produzindo os laboratórios funcionando de pesquisa e a produção científica nessa área até melhorou da universidade melhorando nossos indicadores na graduação nós retomamos atividades práticas com a presencial de praticamente todos os cursos da área da saúde olha nós formamos nesse período 3 mil alunos na área da saúde e formamos no total toda a universidade 7 mil alunos eu não posso formar 7 mil alunos se esses alunos não tivessem tido pelo menos uma entendeu práticas entendeu seja entendeu em qualquer tipo de atividade de componente curricular incluindo o estágio e mais do que isso nós nos mobilizamos para vacinar com prioridade professores os nossos alunos pactuamos isso com as secretarias de saúde o hospital nós colocamos a universidade com dois postos de vacinação e cedemos o nosso ser de convenções que é o maior do estado cabe 5 mil pessoas lá não tem outro no estado e colocamos também entendeu é o drive-thru também é de modo que a universidade participou ativamente e nossos alunos do curso de medicina foram para lá se vacinar e ao mesmo tempo estavam orientando as famílias as pessoas que estavam lá a população a importância da vacina e que não bastava fazer a primeira dose tem que fazer a segunda isso foi publicado todo no site isso é público e nossos alunos depois nós conseguimos inserir nossos alunos nas práticas com cenário de prática nas urgências socorro 1 socorro 2 unidades do estado unidades do município não só aqui mas também em Pinheiro que nós temos curso de medicina em Imperatriz e também o hospital universitário durante todo esse ano 2021 ele não só abriu as portas como também proporcionou toda a proteção para os nossos alunos para os nossos professores e nós temos diariamente professores e alunos tendo prática de serviço mas tem grupos de alunos que às vezes não tem nem representação mas é de professores que acham que a universidade tem que acabar com o trabalho remoto tem que ficar tudo presencial nós não temos condições de entendeu ter aulas teóricas em sala de aula e toda aula teórica em sala em salas de aula ela precisa ela pode também ser remota hoje nós temos tecnologias avançadas de cenários que você é muito melhor dando remotamente do que presencialmente mas esse retorno ele nas salas de aula vai se dar gradualmente com o tempo a resolução que nós aprovamos agora democraticamente agora dia 12 de janeiro que é a resolução 2414 do conceito ele regulamenta o calendário acadêmico para 2022 e que ia começar em março mas só vai começar agora no dia 11 de abril porque houve um atraso atraso do ENEM e portanto afetou o SISU que é a plataforma que nós utilizamos né no no MEC e essa resolução ela estabelece os critérios e amplia essas atividades porque aqueles cursos que não estão fazendo práticas presenciais porque eles não deliberaram porque a resolução antiga já permitia assim como os cursos da saúde estão fazendo poderiam ter feito e não fizeram lá dizia que cada colegiado do curso pode definir professores e alunos colegiados democraticamente definem não é reitor não a resolução o conceito deliberou para a unidade acadêmica definir suas práticas e olha você vai na comunicação tem alunos tendo prática de atividades presenciais lá na TV universitária você vai no você pega o curso de oceanografia ciências do mar incluindo engenharia de pesca de pinheiro estavam mais de 20 alunos tendo prática de estágio no navio e saíram daqui do porto de São Luís e foram para o Pará depois vieram de ônibus entendeu e foram o que cumprir carga horária para poder se formarem então várias atividades você vai na nutrição tem laboratório funcionando você vai no laboratório de farmácia tem aluno de odontologia então não existe o que falo por aí não é verdade e está faltando também o seguinte que cada curso se organize obedece as condições sanitárias agora nós vamos vai ter um momento que nós vamos retornar utilizar nossas salas esses critérios nós temos aí o mês de fevereiro que é de férias temos o mês de março a aula só vai começar 11 de abril nós temos 60 dias para entendeu discutir nos colegiados com esse retorno mas entendeu porque essa resolução já amplia praticamente tudo ela só diz que ainda vai ser disciplinado as aulas no ambiente em sala de aula entendeu e não em cenários de práticas então tem muita entendeu uma interpretação mas é preciso que a gente explique e coloque para a sociedade que o que está sendo colocado aí não traduz a verdade é só ler a resolução que foi aprovada democraticamente no nosso colegiado e assim que as universidades trabalham então tem uma coisa também a trazer para a luz né alguma coisa de uma argumentação que estaria acontecendo aí por parte dessas pessoas que estão criticando enfim estão querendo logo o presencial a aula presencial é que a universidade na verdade isso aí é uma politização porque o governo o governo federal ele está cobrando das universidades as aulas presenciais sim está certo então esse movimento aí entendeu esse movimento está seguindo os passos do governo federal cobrando aulas presenciais mas também a resolução que tem do próprio governo do MEC diz que as universidades legalmente de acordo com as suas condições sanitárias nos seus colegiados de forma autônoma nos seus colegiados pode definir a permanência em qualquer grau de trabalho remoto então nós estamos agindo dentro da legalidade e sobretudo preservando a vida porque nós ainda estamos temos um percentual de profissionais que tem comorbidade tem acima de 60 anos de idade e que precisa de atenção então a universidade ela trabalha tecnicamente mas com análise e dados e com pesquisa né sim o que eu ia falar mencionar era de que alguma coisa estaria sendo utilizada a questão do home office para uma para adiar a volta desse período presencial aliás dessa coisa presencial das aulas presenciais por conta de falta de sustentabilidade da UFMA isso tem algum fundamento essa questão de verbas para manutenção das atividades do próprio campo dos campos isso tem algum fundamento não tem fundamento entendeu porque quando isso acontecer nós somos primeiro a dizer e comunicar o MEC né que está faltando verba para isso nós conseguimos com dificuldade fechar o ano só não pagamos as contas do mês de dezembro que vão vencer agora em janeiro mas nós conseguimos fechar nossas atividades e estamos conseguindo dar manutenção dentro daquilo que é possível porque nós recebemos uma administração anterior que além de não ter dado continuidade das obras deixou essas obras se deteriorarem isso aumenta o custo dessas obras além disso e nós estamos dando sequência tanto que nós nós conseguimos inaugurar o prédio de TED que era um prédio que estava abandonado e também conseguimos também recursos para iniciar as obras da biblioteca depois de uma demanda jurídica entendeu e a velocidade da da do que está sendo feito na biblioteca não depende da administração depende da empresa aí se a empresa ela não atende os pré-requisitos amanhã se entra na justiça aí atrapalha que é construção licitação em órgão público é uma temeridade a gente não sabe o que vai dar depende da empresa mas eu tenho os recursos empenhados da biblioteca e estou dependendo da empresa e aí não cabe ao reitor porque nós temos nossos órgãos de fiscalização da engenharia temos departamento jurídico de gestão que toma conta dessa dessa desenrolar de uma de uma determinada obra entendeu então isso não procede as as soluções que nós estamos dando ela é técnica e ela trabalha em diagnóstico científico e da preservação da vida e e também o que o que eles esse grupo pequeno que não tem representatividade eles estão propagando de que precisa retornar o que se nós já estamos se já estamos tendo aulas práticas e formando é só os alunos conversarem com os professores entendeu e voltarem a ter prática porque a resolução de 2020 já permitia as práticas e nós estamos tendo prática de vários cursos como eu citei como exemplo aqui eu podia passar amanhã toda aqui citando aonde nossos alunos estão presencialmente tendo atividades inclusive nosso nosso planetário que tem lá um laboratório de ciência que o professor Oliveira lá dá aulas práticas inclusive para as crianças dos diversos colégios do município do estado até do interior e também e também filhos quantas famílias estão levando seus filhos para conhecer o que a importância da ciência no nosso planetário lá que é o espaço da ciência do firmamento e lá nós temos alunos da engenharia espacial temos alunos da física que estão também ali tendo práticas e ao mesmo tempo educando os nossos jovens para o conhecimento da ciência então eu convoco os professores e alunos que leiam a resolução e coloquem entendeu nossos jovens para os seus componentes curriculares de aulas práticas e sobretudo de estágio e entendeu a questão das aulas em ambientes de salas de aula essas salas de aula nós estamos dando manutenção mas nenhuma universidade vai conseguir fazer intervenção em salas que às vezes para eu climatizar eu não tenho janelas então eu tenho poucas janelas não tem circulação eu teria que ter um investimento milionário para poder praticamente destruir e fazer outros prédios não existe isso eu teria que paralisar a universidade durante um ano para fazer reforma de salas nós temos que fazer ajustes com o que nós temos nós temos que direcionar os nossos recursos para manutenção conclusão de obras e também atender bolsas e atividades acadêmicas tem que ter racionalidade e a universidade a comunidade nos elegeu para tomar atitude e fazer a gestão da universidade e eu faço de uma forma democrática com nossos colegiados Reitor Natalino Salgado vamos nos encaminhando aqui para o final da nossa entrevista eu queria deixar o senhor à vontade com a sua mensagem enfim tudo pronto aí para esse calendário novo muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio Universidade eu quero reforçar que essa resolução ela é igual a outra de 2020 ela apenas está dizendo o seguinte olha precisa ler anterior e essa aqui é muito explícita ela amplia para todos os cursos de graduação a oferta de componentes curriculares práticos e estágios né da forma híbrida a forma híbrida remota substituindo a aula teórica mas as práticas em serviços nos laboratórios em cenários de práticas aonde quer que seja né e ter comunidade ter paciência compreensão que a nossa universidade tem um calendário enxuto está conseguindo formar com todas as dificuldades formar nossos jovens não com aquela qualidade que nós tínhamos no padrão de normalidade mas diante das circunstâncias eles estão recebendo seus diplomas e vão ter com isso a possibilidade de conseguir um emprego no momento difícil que a sociedade vive e com o entendimento de que a universidade ela antecipou formaturas ela fez resoluções para acelerar formaturas ela treinou seus seus docentes para esse formato remoto ao mesmo tempo em que ela fez uma inclusão digital para nossos alunos e o nosso calendário é um dos mais organizados e atualizados das 69 universidades que existem no Brasil maravilha Heitor Natalino Salgado agradecer essa oportunidade de estar aqui mais uma vez com você Adalberto e conversar com a nossa comunidade com a sociedade de modo geral maravilha essa interlocução ela é muito necessária a Rádio Universidade fazendo parte da comunicação da superintendência da própria UFMA está aqui sempre à disposição do senhor e dessas informações que são muito bem-vindas do senhor Tchau, tchau.